O dia amanheceu, quero ficar em você Deitadão, eu posso até me arrepender Mas não tenho vergonha Eu dormi tanto que babei na fronha Tudo na vida me dá sono Eu em você deitadão, me dá sono Que vontade de correr Maratona, mas eu gosto de dormir, fazer o que? Te amo cama, que vontade de correr Maratona, mas eu gosto de dormir, fazer o que? Te amo cama, é, te amo cama Te amo cama, é, te amo cama O dia amanheceu, quero ficar em você Deitadão, eu posso até me arrepender Mas não tenho vergonha Mas não tenho vergonha Eu dormi tanto que babei na fronha Tudo na vida me dá sono Eu em você deitadão, me dá sono Que vontade de correr Maratona, mas eu gosto de dormir, fazer o que? Te amo cama, é, te amo cama Te amo cama, é, te amo cama Hey, 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 hey